Olá, estamos aqui com mais um G-Podcast. Eu sou Sinha Marques e hoje eu trouxe a Kênia Teixeira, que é uma engenheira química e empresária e a gente vai falar sobre impacto da falta de qualificação na escassez de mão de obra no Brasil, desafios e soluções. Tudo bom, Kênia? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Você quer se apresentar? Pode se apresentar para a nossa audiência, por favor. Certo, meu nome é Kênia Teixeira, eu sou engenheira química de formação, trabalhei muitos anos na indústria e multinacional, em diversas áreas, como produção, projetos, gestão, planejamento. E, em um determinado momento, eu quis, porque eu sempre tive um sonho de empreender, e aí eu comecei a abrir empresas em vários segmentos de alimentação, livraria, que é uma paixão minha, eu sou uma leitora voraz, então sempre quis ter uma grande livraria, até que, em um determinado momento, eu comecei a trabalhar com a Copenhagen, que é uma marca de chocolates finos, me apaixonei por essa marca e foquei. Aí, daí em diante, eu foquei, eu estou há 24 anos, vindo para 25 anos, trabalhando com essa franquia, tenho lojas em diversos, já tive lojas na capital, São Paulo, várias cidades do interior, hoje eu estou mais concentrada aqui na região próxima, de Campinas, e gosto muito da atividade, sou apaixonada pelo tema e pelo produto. Que legal. E aqui em Dayatuba você está há quanto tempo? Eu moro em Dayatuba há 12 anos já, eu vim de São Paulo, me apaixonei pela cidade, realmente fui muito bem acolhida, as pessoas me receberam muito bem, fiz grandes amigos aqui na cidade, e é onde é o meu ninho, onde eu volto, vou trabalhar, às vezes ainda continuo trabalhando em São Paulo, trabalho em Campinas, mas quando eu chego aqui em Dayatuba, eu falo, ufa, cheguei, né? Que bom! Porque realmente me sinto muito bem aqui, ama-se a cidade. Ai, que bom! Então você tem lojas da Copenhagen aqui na região e em São Paulo também. Isso. Ai, que ótimo! E hoje nós vamos falar sobre a falta de qualificação do nosso mercado. Sim. Você veio da indústria, então, você trabalhava na indústria? Sim, trabalhava na indústria, como engenharia química. Sim, trabalhei 15 anos na Rodia, que é uma empresa de um grupo francês, né? Que era de alimentos ou não era de alimentos? Não, é química pesada, química de base, que a gente chama. Ah, entendi. E a sua formação, engenharia química, você fez? Engenharia química na Unicamp. Na Unicamp, que é uma instituição pública, né? Sim. Renomada, muito renomada, né? Sim. E que forma profissionais aí para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Referência, né? Exatamente. E vamos falar sobre o tema. Aí, quais são os principais setores no Brasil, assim que você enxerga que a mão de obra está escassa? Olha, eu acho que a mão de obra está escassa em todos os setores, né? É lógico que o Brasil é grande, tem uma diversidade muito, né? De qualificação na mão de obra, dependendo do estado ou da região. No estado de São Paulo, eu acho que é crítico hoje. E a indústria, eu acho que é a que hoje mais sofre, principalmente para vagas, assim, de maior qualificação. A gente percebe, a gente lê bastante sobre isso. A indústria sofre muito. Mas eu acho que a área de serviços também, né? E o comércio. Acho que, de um modo geral, todos os setores hoje no Brasil estão tendo essa dificuldade em contratação. Contratação e retenção de mão de obra. A gente esteve aqui com o pessoal do PAT, que é o Posto de Atendimento ao Trabalhador. Sim. E era um tema parecido com esse. A gente não estava falando sobre a qualificação em si, mas estava falando sobre... Eles vieram comunicar o quanto de vagas que tem. E o quanto que é difícil montar um grupo para se entrevistar com 40, vão 20. Exato. E a que você acha que se deve a gente ter chegado a esse ponto? Bom... O problema é complexo. Acho que a gente não pode tratar um problema dessa magnitude de forma simplista, senão a gente também chega a conclusões simplistas, né? E as ações que vão sair dessa análise vão ser simplistas. Então, assim, o problema de mão de obra no Brasil é complexo. Ele depende de toda uma geração, principalmente pós-pandemia. Eu acho que teve uma modificação muito grande no perfil da mão de obra, principalmente dos jovens pós-pandemia. Eles vieram... Eles estão muito diferentes, né? Essa questão de ter ficado dois anos estudando online, ou às vezes nem estudando corretamente, isso tirou muito o foco, a atenção, a capacidade de concentração. Então, hoje você, quando contrata jovens, por exemplo, eles têm uma dificuldade enorme de aprender procedimentos básicos. Por quê? Por questão de foco mesmo. Então, assim, acho que a pandemia atrapalhou muito, mas também acho que o mercado brasileiro está com uma falta de mão de obra qualificada, porque a educação básica não é boa. Então, se você já não vem bem preparado, como que você vai, depois de uma certa idade, fazer uma qualificação, por exemplo, técnica, né? Ter um curso técnico, absorver bem aqueles ensinamentos, para depois se capacitar para ir para uma indústria ou para um serviço. Então, assim, são vários fatores hoje que estão permeando a nossa sociedade, que estão dificultando você ter bons trabalhadores, boa mão de obra disponível para ser contratada, né? Eu também acho, acho que, além da pandemia, a base e a sensação de que, culturalmente falando, perdeu-se essa coisa do que eu... Quanto gente, trabalho, me sinto produtivo, me sinto... A sensação que a gente tem é que não tem mais esse orgulho de que eu ser produtivo para a sociedade de uma forma geral, ou o que eu sei fazer que pode ajudar como um todo. Exatamente. Qual é a nossa missão aqui? Qual é o meu talento? Eu quero desenvolver esse talento. A sensação que eu tenho é que parece que as pessoas não querem desenvolver as suas habilidades. Então, aquilo deixa de ser prazeroso, parece que eu estou indo ali só pela moeda de troca. Não estou dizendo que ninguém tem que trabalhar de graça, que a gente precisa ser remunerado pelo trabalho. Ah, com certeza. Mas a sensação que eu tenho é que essa perspectiva de que eu descobri que eu sei fazer isso, que eu gosto de fazer isso, e que isso me satisfaz, e que isso... E que eu vou trabalhar por conta de enxergar essa satisfação em mim, né? Parece que o trabalho virou um fardo. Isso. Aí, como é um fardo, eu faço o menos possível. Aí eu também não me esforço para aprender mais, para evoluir naquilo. Para ter um plano de carreira, né? É. A sensação que eu tenho é que parece que falta descobrir para que eu vim. É ambição. Eu acho que falta ambição nos jovens, né? Um sonho, um planejamento de vida. A pergunta... Eu lembro quando eu saí da universidade e fui trabalhar pela primeira vez em uma grande empresa, uma indústria, a pergunta que fizeram... Primeira pergunta, como você se vê daqui a 20 anos? Então, eu tinha um sonho, eu tinha um projeto para a minha vida. Claro que não aconteceu exatamente, né? Óbvio, né? Ainda mais quando você é jovem. Mas onde eu me via dali a 20 anos? O que eu estaria fazendo, né? Eu, por exemplo, sonhava em empreender. Falei, nossa, eu quero trabalhar, quero aprender muito aqui. Mas um dia eu quero empreender. Eu quero, né? Fazer, ter o meu negócio. Então, assim, quando você faz essa pergunta hoje... E eu costumo fazer essa pergunta quando eu vou entrevistar pessoas para trabalhar comigo. E eu vejo que parece um... Parece que tem um vazio, né? É, não tem aquele sonho. Não todos, óbvio, né? Nós temos muitos jovens muito interessantes, que a gente tem, inclusive, tido muita satisfação e sucesso com eles. Mas, assim, não é a maioria. Realmente não é a maioria. A sensação que eu tenho é que não é cultivado. Que a gente pode sonhar e que é realizável, né? Porque também não é deslumbrar, mas sonhar coisas que sejam possíveis e construir, ou não quer fazer, passar pelo processo. Como você disse, que você entrou no seu primeiro emprego e o seu sonho era empreender, mas que você queria aprender muito. Então, essa vontade de aprender parece que não é tão grande. É, mas aí que é a responsabilidade, lógico, da família, óbvio, que é uma cultura interna, do lar, mas a responsabilidade do Estado na formação dos jovens desde a infância, né? Até a conclusão do ensino médio. Acho que isso é uma coisa que está faltando, né? Que, assim, todas as escolas, sejam elas municipais, estaduais, a gente precisaria estar incentivando esse jovem a ter sonhos, a ter projetos e dar uma educação de base boa para que ele se sinta capaz, né? Habilitado para aprender mais e crescer. Aí é a responsabilidade do Estado que está faltando. E não só se sentir capaz, mas enxergar de que esse processo me leva a algum lugar. Eu acho que alguns jovens e algumas gerações das que estão vindo têm a sensação assim, não adianta eu fazer, porque não vou sair daqui. Essa sensação que eu tenho, de que parece que não é cultivado, de que se você fizer, você vai fazer diferente, né? Esses dias eu vi num podcast uma pessoa falando sobre o Ita, lá de São José dos Campos. Aí o rapaz falou assim, nossa senhora, mas gente, vem um monte de gente do Ceará, parece que o Ceará é uma fábrica de gênios. E era um corte de um podcast, eu comentando com a minha filha. Não é que o Ceará seja uma fábrica de gênios, mas há algum tempo atrás foram tomadas medidas, através do Estado, na educação de base. Então eles participam de Olimpíadas de Matemática, Olimpíada de Física, Olimpíada de não sei o quê, e ganha. Mas assim, não é simplesmente um estalar de dedos que fez com que todos os gênios nascessem no Ceará, não. É uma construção, e leva tempo. Isso que eu ia falar, quem está colhendo hoje são os jovens de hoje, mas há quanto tempo atrás iniciou-se esse projeto? Exatamente. E de que daí, aqueles primeiros que saíram e que conseguiram entrar num lugar de alto nível e conseguiram se qualificar na sociedade, foram exemplo para os que estão vindo. Estão vindo, é modelo. Inclusive, se eu não me engano, tem uma mulher que está na NASA, que veio de ensino básico do Ceará, e que se qualificou, conseguiu ir para boas universidades, justamente por esse trabalho. Então, assim, é uma referência, porque não replicarmos isso em todo o país, né? Então, o que foi feito ali? Por que os outros não fazem parecido, né? Não é questão de verba, é uma questão de vontade, de interesse, de pessoas dedicadas e vontade política, né? Isso é a coisa mais importante. Vontade política. É, então, assim, e foi muito, para mim, foi muito chocante que o cara que estava entrevistando falou, ah, lá é uma fábrica, lá nasce um monte de gênero. Eu falei, gente, a pessoa não percebe que não, né? Não é isso. É um incentivo à educação básica mesmo. A educação básica, você prepara o jovem para ser capacitado para cursos técnicos, que é uma coisa que é fundamental. Não existe país que teve um salto, né? De subdesenvolvido, em desenvolvimento para desenvolvido, que não investiu na formação, principalmente formação técnica dos seus jovens. Porque sem isso não tem futuro. A produtividade é fundamental. Você só consegue produtividade com educação e com formação. E a educação transforma. Sim. Ela transforma a vida daquele jovem, daquela família, da forma dele pensar, de enxergar o mundo. A projeção que ele tem para a vida, essa característica do sonhar, do que eu posso realizar, né? A sensação que a gente tem, de uma maioria, é que essa coisa que eu falei, parece que não adianta. Vou terminar o ensino médio, acabou por aqui, vou arrumar um emprego. Não estou desqualificando quem fez o ensino médio, que arrumou esse emprego. Mas, às vezes, foi podado essa chance de sonhar. Exato. A pessoa nem se enxerga podendo frequentar uma universidade. Ela nem se enxerga de que existe a possibilidade. Eu acho que há uma outra questão aí. É espinhosa, né? Porque toda vez que você fala em benefício, parece que você está falando contra, né? Não é isso. Mas eu acho que a gente também tem que mexer em pontos espinhosos, porque senão a gente não muda. Não muda o mindset das pessoas, não muda os programas educacionais. Hoje, no Brasil, nós temos uma quantidade de incentivos para que as pessoas fiquem em casa e não trabalhem, e nem estudem, que é uma tristeza, porque parece que está protegendo o trabalhador ou o jovem. Não. Você está, na verdade, desestimulando que ele caminhe com seus próprios pés. Saiu os últimos números do IBGE, agora, nós temos... O Brasil está aí com 200 milhões, 202 milhões de pessoas, de habitantes, e nós temos alguma coisa como 56 milhões de pessoas vivendo, por exemplo, do Bolsa Família. Como que depois de 20 anos, nós não conseguimos reduzir o número de pessoas que vivem de Bolsa Família? Na verdade, esse é um programa que deveria, lógico, assistir pessoas que estavam em situação crítica de pobreza, mas dar a oportunidade para que ela saísse daquela situação e buscasse outras opções, porque não pode viver a vida inteira naquela situação. E hoje, você ter um quarto da população do país vivendo de Bolsa Família, isso quer dizer o quê? Que esse programa não foi um sucesso. O sucesso seria ter pego aquela pessoa numa situação crítica e conseguido conduzi-la para que ela fosse autossuficiente. E aí você tem outros dados, mas 40 milhões vivem de outros tipos de benefícios do governo. Se você for pensar, metade da população do Brasil está vivendo de alguma forma, seja por salário-desemprego, auxílios diversos, está vivendo às custas do Estado. E você tem hoje, acho que alguma coisa como 40 milhões empreendendo, produzindo, trabalhando e gerando riqueza e criando o PIB do país. Então, tem alguma coisa errada. É uma conta que não fecha e que se nós não atuarmos, isso não vai dar certo. Isso vai chegar a um ponto que não vai ter mais como sustentar uma população inteira nessa situação. Daí a gente tem que mudar esse cenário. E como? É o governo, sim, mas a iniciativa privada precisa também trabalhar junto. E de que o benefício existe e que vai tirar pessoas da situação de fome, mas de que não vem a mentalidade de que pode sair daquela situação, de que eu vou usar o benefício por um tempo limitado, até que eu consiga uma outra coisa. A sensação que dá é de que entrou no benefício, eu vou ficar ali, quietinho. Mesmo que a situação seja ruim, estava pior, então eu vou ficar aqui. Não funcionou como um degrau para que eu saísse. Um trampolim, né? É. Exatamente. Que poderia ser. Talvez, não sei se de início era essa a intenção, porque tirou um número X da miséria total, mas de que saiu do primeiro degrau e estacionou no segundo. E é muito triste isso, porque, na verdade, aquilo não dá para a pessoa uma qualidade de vida. É uma subsistência, né? O certo seria partir dali para ter chances, aí caberia o Estado, claro, junto a esse tipo de programa, ter uma formação, né? Tem várias entidades que poderiam estar atuando para levar essa pessoa a montar seu negócio ou prepará-la para um emprego. Acontece muito, nós que estamos no mercado empreendendo, de pessoas chegarem e falarem, ah, eu quero trabalhar e tal, mas eu não quero carteira assinada, porque eu tenho um benefício. Aí você fala, entre aquele benefício, que é baixo, e um emprego aqui, que vai ganhar mais, e ainda tem uma projeção de crescimento, por que a pessoa prefere ficar ali? Então, quem está no mercado e trabalha corretamente, não aceita, né? Lógico, vai ter um funcionário sem registro em carteira. Aí você não pode contratar. E aí fica aquela coisa. Então, assim, a gente precisa sair. A gente está, na verdade, numa situação que ela está se retroalimentando. Então, são leis que parecem se proteger o trabalhador ou a população, mas não. Elas estão, na verdade, criando um círculo vicioso e as pessoas que estão ali não estão conseguindo sair. E o empreendedor, precisando de uma mão de obra qualificada, não consegue também. Hoje, se você perguntar para 10 empresários qual é o maior problema do empresário hoje, ele não vai nem falar dos grandes que a gente já tem no Brasil, que é a parte, todas as leis, a tributação, complexidade que é as leis tributárias, leis trabalhistas são muito complexas também. Mas, assim, hoje, se você for falar, não é o custo da matéria-prima, não é dificuldade de importação, ele vai dizer qual o maior problema de 10 empresários, 11 vão te dizer, é mão de obra. É isso que está acontecendo hoje. A qualificação e a retenção. A retenção está complexa, muito difícil. Eu vejo, assim, que antigamente, estava no emprego e a pessoa pensava mil vezes, antes, assim, não quero sujar a minha carteira, não quero que a minha carteira apareça lá, que eu trabalhei muito pouco tempo nessa empresa, porque, no momento de uma nova contratação, vai perguntar por que está um pouco tempo nesse... Hoje, parece que não tem essa preocupação. Não. Também tem essa sensação, que hoje já não importa mais o meu histórico, o que eu vou deixar, na trajetória que eu passei dentro de uma empresa, como eu vou sair, se eu vou deixar as portas abertas, parece que isso se perdeu. Vem muito dessa... desses muitos anos em que a gente não está investindo nesses jovens para preparar-se para o mercado de trabalho. Gente, quem é jovem hoje, daqui a 15, 20 anos, é um adulto que precisa estar inserido no mercado de trabalho. E como nós vamos estar... Isso passa voando. E como nós vamos estar daqui a 15, 20 anos? Isso é uma pergunta que a gente precisa fazer, como sociedade, como empresários, mas também as entidades e os órgãos governamentais. E pós-pandemia, parece que esse... Talvez estivesse caminhando para isso, mas estava caminhando a passos lentos. A pandemia deu uma acelerada nessa mentalidade, né? Teve, sim. Teve uma mudança muito grande. Acho que na sociedade como um todo, mas pegou bastante os jovens. É, porque está em formação. É mais fácil você mudar a trajetória de um jovem, né? Está em formação. Eu vou dar um exemplo. A minha filha trabalhou na aviação durante 10 anos, né? Ela entrou com 18 anos, na Azul, e entra, sim, no posso ajudar, né? Você não entra já num cargo, ainda mais com 18 anos, né? Ela estava fazendo logística aeroportuária, depois ela desistiu, foi para a direita, mas ela já tinha entrado no aeroporto, segundo ela, né? E daí eram dois meses de curso dentro da própria Uniazul, que te treinava para as leis, né? Da ANAC, tinha um manual enorme de como se resolver os problemas daquele cliente que estava ali, porque o cliente que vai procurar a pessoa que está de uniforme, ela tem algum problema, porque se você está com o seu avô tudo certinho, você vai lá para o portão de embarque, então, se você bateu no ombrinho de alguém, tem alguma coisa para ser resolvida, né? Então, eles passavam dois meses em treinamento dentro dessa Uniazul, e trabalhava com todos os tipos de problemas para que essa pessoa tentasse resolver e não tivesse que ir lá atrapalhar o check-in. E todo o âmbito, né? Então, ela falava que o gerente dela falava assim, você só vai procurar o seu líder se o cliente bater. Fora isso, o problema é seu, né? E dentro da Azul, como ela fazia a logística aeroportuária, passou por lá, depois passou pelo check-in e foi para a rampa e foi para a parte interna. Então, ela trabalhou muito tempo na parte de logística, foi para Azul Cargo e tudo, e foi crescendo dentro da empresa. Aí, um momento, quando ela estava como coordenação, eles puseram, tinham uma vaga de coordenação para o check-in, e ela tinha ficado pouco tempo no check-in por conta da parte de logística. Aí, ela foi para a coordenação de uma equipe do check-in. E ela estava com 27 anos, ia fazer 10 anos de empresa. Aí, ela falava assim para mim, mãe, a molecada de 18 anos, mãe, são 9 anos de diferença. Comigo. É muito pouco, né? Se você pensar, mas o choque de realidade que ela estava, porque ela falou assim, da gente ter que corrigir a pessoa que está atendendo, porque quem está no check-in já passou por aquele que ele possa ajudar. Está atendendo a pessoa no balcão e perceber que a pessoa está comendo um salgadinho, o salgadinho está aqui no colo. No atendimento, né? Aí, ela fala assim, mas passou dois meses no curso, lá no manual tem que não pode comer. Aí, a gente vai chamar atenção, vai para o banheiro e chora. Ah, não, não aceitam mais. Não aceitam nenhum tipo de feedback que não seja só de incentivo e de tapinha nas costas. Essa é a parte tão interessante. Vou só fazer um parênteses, uma das minhas lojas da Copenhague é no aeroporto de Viracopos, tá? Temos várias parcerias com a Azul, então, para todos daqui da Atuba que forem embarcar, por favor, vão tomar um café na nossa loja. Será um prazer. Então, aí ela falava assim, aí a gente foi chamar, toda a coordenação chamada, porque não era para corrigir a pessoa individualmente. Era para fazer a reunião de briefing, aí no briefing falava com todo mundo, assim, que não pode comer na hora que está atendendo o cliente. Porque... Nós vamos parar. É. Aí ela falou assim, nossa, aí o pessoal falava que estava pondo como coordenador essas pessoas que tinham na faixa de 28 a 30 anos, porque o choque de geração estava sendo menor, porque os que tinham 40, 50, imagina, o pavio. Já não tinha mais muita paciência para acertar esse comportamento. Mas ela falou assim, mãe, é uma realidade que a gente não... porque parece... Ela falou assim, aí eles chamam você para resolver um problema que está acontecendo com o cliente. Aí você vai lá, então eu vou fazer com você para você aprender. Você está fazendo e a pessoa está prestando atenção em outra coisa. Aí daqui a 10 minutos, se aparecer o mesmo problema, ele te chama de novo. Porque não sabe resolver. É. Não, está bem complexo, assim. Toda essa parte que você fala, principalmente de chamar atenção, de dar um retorno, dar um feedback. Eu tenho um caso, assim, gozadíssimo de um rapaz que entrou para trabalhar conosco com dois meses. Ele veio, assim, muito indignado. Dizer assim, como que em dois meses vocês ainda não me fizeram um feedback formal comigo para falar como eu estou me saindo, me desempenhando. Aí nós estreamos aqui. Eu falei, olha, o nosso treinamento é três meses. São três meses de experiência, três meses de treinamento. Você vai ter o seu momento de retorno de feedback e que no momento você ainda está em aprendizado. Não, mas eu já estou produzindo e produzindo muito bem. E eu acho que já, inclusive, já merecia uma promoção. Então, assim, a falta de visão, crítica mínima, né? De autocrítica. Então, com dois meses, ele já acha que já merecia, já merecia já ter sido chamado, já teve, né? Aquela coisa de ser tratado a pandelosa, e tem que elogiar. Elogiar, porque se você fizer uma crítica, se você fizer uma orientação, assim, que desagrade, é isso. Não aceita, vai embora, assim, ah, estou indo, não vou ficar. E a gente, com três meses, era assim, será que eu passei na experiência? É muito, está muito, está muito diferente. Por isso que a gente precisa se preparar para esse momento, essa geração que está chegando, e é um trabalho a quatro mãos. Eu penso, assim, que o Estado e o setor privado precisam se unir e montar estratégicas sérias para desenhar um futuro, porque senão o Brasil vai perder a janela de oportunidade, de crescimento, de se tornar um país, de dar um salto, e saída desse Estado de país sempre e eternamente em desenvolvimento, subdesenvolvido. Nós precisamos pegar esse momento agora, que temos uma população ainda muito jovem, o Brasil está envelhecendo, a gente não pode esquecer disso, nós vamos ter que formar jovens que vão assumir esse mercado de trabalho com produtividade para sustentar uma população cada vez mais velha. Então, ou fazemos alguma coisa agora ou teremos um futuro complicado. E a minha filha dizia assim também, tem uns dois ou três lá que são bons, mas eles são bons na média. Aí esses poucos que não fazem tanto pisada na bola se acham ótimos. É, porque o parâmetro caiu, né? A referência caiu bastante, né? Mas aí também, em contrapartida, quem tem talento e disciplina e percebe isso, voa. Voa. Porque fica muito latente o diferencial. Sim, com certeza. E olha, a gente tem muita gente boa. Muito. Existe. Eu tenho colaboradores excelentes. Eu, desses 25 anos que eu estou, né, empreendendo, eu tenho pessoas que estão comigo há 20, há 22 anos. Nossa empresa retém muito porque a gente trata com muito respeito os colaboradores, fazemos plano de carreira, incentivamos a eles sempre a estudarem mais, crescerem, porque é o que a gente quer. A gente quer, na verdade, contratar um jovem iniciante e dar a ele a possibilidade dele chegar ao topo, né? E eu tenho vários funcionários que cresceram e estão indo muito bem. Então, não é, a gente só não está falando, só criticando, não. É porque a grande maioria está com muita dificuldade, mas existem pessoas excelentes e que abraçam a oportunidade. Apareceu, abraçam, porque tem sonho, quer crescer, né? E é isso, é ter amor também de deixar a minha contribuição, de fazer alguma coisa com amor. Quer dizer, não é trabalhar, não pode ser só por dinheiro. Também é óbvio, mas não pode ser só por dinheiro. Enxergar o talento mesmo. E também, a sua empresa retendo e tendo profissionais que têm 15, 20 anos, aquele que entra já tem um modelo diferente. se ele tiver um pouquinho de presta atenção, de perspectiva, ele fala, olha, aqui, de repente, dá para eu ir. Exatamente. Do que entrar num lugar onde o turno é muito grande e por que será que não ficam? Porque pode ter essa, do que o próprio jovem não liga se vai trabalhar seis meses, oito meses naquele lugar ou não. Pode ter essa, mas também pode ter da empresa que não consegue reter. Sim, sim. Então, acho que juntam-se as duas coisas, né? E o que você acha que a gente, quanto sociedade, pode fazer para caminhar? Eu sei que tem o tripé do Estado, né? Mas a gente, quanto empresário? A responsabilidade é muito grande, né? E vejo essa preocupação muito latente no empresariado de um modo geral. Eu transito em várias áreas, mesmo dentro da Copenhague, mas faço parte do conselho, da empresa. Então, a gente tem essa visão e tem esse relacionamento com vários outros segmentos, sejam de franquia, também indústria. Hoje é uma preocupação enorme da responsabilidade do empreendedor, da empresa, com a formação. porque a empresa, hoje, o setor privado entendeu que ele precisa cumprir o seu papel para preparar os colaboradores para um crescimento e para o futuro, senão a própria empresa não vai crescer. Hoje, os modelos de SG, que hoje muito se fala dentro do mercado, tem toda essa responsabilidade que é o SG, que é meio ambiente, o social e uma gestão de ética. Aí, no caso aqui, nós estamos falando seria da questão de pessoas, que aí seria do social. Hoje, o empreendedor entendeu assim, preciso pegar um jovem, uma pessoa que entra, pode ser até madura, mas que não está preparada, que não tem formação, e eu preciso treinar e eu preciso formar para que ela fique, retenha e ela tenha um crescimento. Então, assim, não existe hoje, eu não consigo enxergar hoje, no setor privado, uma, vamos dizer assim, uma negligência com essa parte de formação. Muito pelo contrário, nós estamos muito focados em formar pessoas em qualquer segmento, é no comércio, é na área de serviço, é na indústria, então, nem se fala. Então, a gente tem muitos programas de formação que é para capacitar essas pessoas. Você vai aumentar a produtividade, você vai poder contar com colaboradores que vão ficar mais tempo na empresa e que isso só vai fazer a empresa crescer. Ganha, ganha. É o ganha, ganha. E aí, é que tem todo esse trabalho, todo esse approach que está vindo da iniciativa privada, precisa encontrar respaldo no Estado. No Estado. Eu acho que aqui em Daetuba, a gente até, existe um programa diferenciado, eu estudei na FIEC há 30 anos atrás, meus filhos estudaram na FIEC, e eu falo que é o Colégio Técnico Municipal. E esse Colégio Técnico aqui, ele é tão bem visto pela sociedade que quase não sai jovem sem estágio. Que legal. O próprio Colégio Técnico aqui tenta fazer esse meio de campo com as indústrias que estão... Porque forma principalmente para a indústria, para o parque industrial. Então, eu vejo assim, ele é concorrido, precisa fazer um vestibulinho para entrar, é um ensino de alta qualidade, concorre com o ETEC, que são os Colégios Técnicos de Campinas, que tem um da ETCAP, da ETEC, que são da Unicamp, e tudo mais. e aí eu falo assim, a nível municipal, a gente tem um leve respaldo. No ano que o meu filho fez o Colégio Técnico na FIEC, teve um acordo do Governo Federal com o município, incentivo do Governo Federal. e abriu 2.500 vagas na FIEC aqui para cursos técnicos, porque eles ampliaram, porque ele já funcionava bem municipalmente. Entendi. Aí recebeu verba do Governo Federal, o que eles fizeram? Ampliaram o número de cursos e o número de vagas, abriram mais turnos, e o meu filho falava assim, eles estão fazendo palestra em todas as escolas do Estado, convocando os jovens, abriram mão de fazer o vestibulinho, porque tinha vagas sobrando. Entendi. E a quantidade de vagas que tinha com as escolas do Estado ainda faltou para o colégio fazer as 2.500 na época. Aí foram oferecidas para jovens de salto com a Prefeitura dando ônibus. para poder, porque estava tudo pronto para atender 2.500 vagas e a quantidade de jovens que tinha não tinha fechado. Nossa. Isso há 10 anos. Hoje eles fazem, eles têm, com o Governo do Estado, tem parceria também, mas é um colégio técnico enorme que forma mão de obra e que... Preparando principalmente para o setor industrial. Ainda é a tuba, gente, é uma referência, vamos falar a verdade. na educação, na saúde. Ainda é a tuba uma cidade... Bom, tanto que os índices todos de qualidade de vida de Ainda é a tuba são superiores, acho que está sempre em primeiro lugar no Brasil, segundo. Então, essa parte realmente é verdade. Eu acompanho alguns trabalhos aqui, principalmente voltados para jovens, e não só de formação técnica. Aí você tem a nível de esporte, você tem a música, eu acho que a coisa mais linda do mundo a orquestra juvenil, a orquestra sinfônica para jovens, quer dizer, é isso, eu acho que é a prefeitura fazendo o seu papel de inserção desde a criança, seja no esporte, na música e na educação, porque é fundamental, é assim que a gente cria uma sociedade saudável. E o jovem que ele insere nesse colégio técnico, de repente, é muito jovem, não sabe se vai seguir naquela área, mas ali dentro ele já muda a perspectiva, a visão dele em relação a fazer ou não a faculdade. Porque às vezes quando ele só está fazendo o colégio do estado, ele enxerga assim, vou terminar o ensino médio e acabou. Na hora que ele é inserido num outro, que é profissionalizante, que ele pode enxergar ali o início de uma carreira, ele já tem uma visão de ir para a universidade e de mudar. Mesmo que ele mude de área, ele já tem uma base, que isso é muito importante, uma educação mais forte, mais preparado, uma base que vai servir de trampolim às vezes até para ele, sim, mudar de área, por que não? Mas já está preparado. Mas é o começo de um plano. É, de uma vida inteira. O que eu vejo que às vezes não falta mostrar de que existe perspectiva. Como você disse, com o seu primeiro emprego você tinha um sonho. A sensação que tem é que eles não querem sonhar, que vai só deixando a vida me levar, a vida leva eu. Não é assim? E você falando de prestação de serviço. Nossa, em serviço parece que mais ainda. O setor de serviço tem sofrido muito com mão de obra, até porque na indústria, com a automação, você consegue equilibrar um pouco e ter uma redução de mão de obra, substituindo por maquinário, por equipamentos, por tecnologia, que hoje está muito avançado. Mas o serviço não tem como. O serviço é gente, é pessoa com pessoa e é gente qualificada e preparada para poder receber bem. Eu fico imaginando, por exemplo, o setor de saúde, a dificuldade que não deve estar enfrentando, porque você precisa preparar uma pessoa para receber alguém que está ali numa situação debilitada. preparado. Então, como que você atende aquela pessoa que chega para... Você tem que estar muito bem preparado. Então, serviço, seja ele, qualquer área, é muito importante esse trabalho de formação e preparação do profissional. E da continuidade do aprendizado, porque as coisas mudam. Sim, o mundo está mudando muito rápido. Aliás, estamos vivendo um momento, sim, que vai ser a grande mudança. Os especialistas estão dizendo, vai ser uma mudança que nós nem imaginamos para onde nós estamos indo. Inteligência artificial chegou para mudar as nossas vidas muito mais do que, por exemplo, nós que já passamos, tem uma certa idade, já passamos lá pela mudança que a internet trouxe lá nos anos 90. O mundo mudou demais naquela época. Assim, a gente conta hoje para os nossos filhos o que era a vida antes da internet, antes dos celulares, antes... Eles ficam olhando e acho que eles nem entendem como que se vivia. mas o que vai acontecer nos próximos anos é algo que a gente ainda nem dimensionou. E quem não estiver preparado, quem não tiver uma base mínima de educação e conseguisse e adaptabilidade, acho que essa é a grande palavra, o mundo vai mudar tanto que nós vamos ter que nos adaptar a novas formas de trabalho. Profissões que existem hoje não existirão daqui a uns anos e outras que a gente nem imagina estarão aí e vão precisar de pessoas para ocupar essas vagas. Por isso, a importância da qualificação. Exatamente. Porque a gente vê sobrando vagas, mas vagas que precisam de uma qualificação mínima para isso. No dia que a gente estava aqui com o pessoal do PATI, eles estavam falando assim, tem determinada empresa que está precisando de soldador. Vamos dar um exemplo. A empresa está gerando cursos de soldador, não só para quem ela vai contratar. Ela está abrindo vagas de um curso de soldador aqui na cidade para 100 pessoas. Não precisa estar querendo preencher aquela vaga, mas ela está formando mão de obra para ver se daquele 100 alguém quer ir lá trabalhar no que ela está. Essa é o papel e a responsabilidade que o setor privado está se oferecendo e está tomando. quando ele sente que o Estado não cumpre um papel que deveria ser dele, deveria ser dele, o que a iniciativa privada está fazendo? Está fazendo isso. Esse é um movimento que a gente vê em inúmeras empresas. Eu estou abrindo vagas e formação para pessoas dentro, lógico, da sua área para que, de repente, nem necessariamente para contratar agora, mas eu estou ajudando e estou contribuindo com a formação. E isso é fundamental. Fundamental. E descobriu o talento de quem quer. Sim. Porque mesmo oferecendo 100 vagas do curso, não estava preenchendo. Isso que é triste, né? É triste. E aí a pessoa que estava aqui, ela falando que ela monta cursos para jovens para aprender como se comportar em uma entrevista, o que fazer do primeiro emprego e tudo, né? Ela falou, todo ano, eu sempre formo duas turmas de seis em seis meses. Ela falou, cada vez está mais difícil. Recurtar pessoas. E é gratuito. É gratuito. É gratuito. Então, eu falo que falta o incentivo para mudar essa mentalidade de que existe possibilidade de sonhar e de que existe um processo que você precisa passar por esse processo de aprendizado. A minha filha fala que tinha um jovem lá que era talentoso e que as pessoas elogiavam e ele perguntava assim, mas você acha assim que quanto tempo que eu vou ser coordenador para acabar de entrar? É essa pressa também que eles têm para tudo, né? É. O mundo hoje está muito rápido, né? A informática, a rede social, principalmente, nossa, eu tenho uma impressão que essas redes sociais hoje, o jovem vive muito ligado na rede social e isso acaba deturpando a visão, trazendo um mundo imaginário que não é real. Uma falsa realidade, né? Está assim, ah, não, todo mundo vai ser, sei lá, influenciador, vai ser, não é isso, né? O mundo, a realidade é outra, né? Então, assim, estão vendendo uma historinha que ela não vai acontecer e vai ser muito decepcionante lá na frente para eles que estão acreditando nisso. Daí a importância, de novo, né? De a gente resgatar desde a família, é fundamental, a gente sente muito esse problema também dentro das casas, as famílias, a formação que a gente, né? Que é dada, mas isso aí é problema para os sociólogos e outros, né? Na nossa competência aqui, mas, assim, e nas escolas, preparar as pessoas para pé no chão, né? Onde que a gente vai crescer? Onde que eu vou ter um futuro? Onde eu vou sonhar? Onde que eu vou realizar coisas que me dão prazer, né? Porque trabalhar é um prazer. A gente que empreende, a gente levanta já, né? É pilhado, vamos embora, né? Vamos fazer, vamos fazer acontecer, vamos gerar riqueza para o país, vamos aumentar, produzir mais. É isso que a gente quer, né? E de que é uma construção. Eu acho que o que está fugindo da mão do imaginário de uma grande maioria dos jovens é de que é uma construção, que para eu sair daqui e vir para cá, eu vou ter um processo. Um processo. E não é rápido, tão rápido, não é da noite para o dia. E não é só felicidade, porque o Instagram só mostra a carinha feliz. Só mostra a felicidade, é. E não é isso, e tem as dores do crescimento e que a gente tem que saber que tem que passar por todas elas. Tem acertos, tem erros, e não tem que passar por tudo. E tem as responsabilidades, né? A gente tem os deveres também, né? Com certeza. E de que ali é um trabalho, não é uma brincadeira, então vai ter cobrança, porque você falou que a pessoa só queria ser elogiada, né? Só elogio. Hoje em dia você não pode falar nada que não seja um elogio. E no processo de aprendizado o erro faz parte. É com os erros que a gente aprende. Né? São com os erros que a gente aprende. Então você vai errar, voltar a fazer de novo, errar a fazer de novo. Isso em tudo. Em tudo. Se a pessoa acha que eu vou me tornar, através das artes que eu vou ganhar dinheiro, né? Que é um funil enorme, mas mesmo assim, aquele que está ali que acendeu, o quanto de tempo... Já deu duro na vida, né? E o quanto de tempo que teve que estudar, que se dedicar, né? Aí vai ser no futebol que eu vou acender se eu tiver talento. Uma minoria, né? E disciplina. O quanto não teve que... Ter de disciplina, de treino, de repetir, de repetir, de receber, não, né? Então, seja qual for a área, só enxerga lá o resultado final, seja qual for a área, vai ter que passar pelos tropeços, pelos... E muita dedicação. Empresário, por exemplo. O empresário não tem férias, não tem descanso, não tem sábado, não tem domingo, não tem noite. A gente é acionado a qualquer hora do dia, da noite, por quê? Porque temos uma responsabilidade, temos, né? Essa responsabilidade, ela é de todos os setores, ela é fiscal, ela é financeira, ela é de gestão, ela é de pessoas, é tudo. Então, a gente está sempre antenado, o tempo inteiro. Agora, claro, né? O funcionário não tem essas obrigações, mas para crescer, precisa, sim, muito investimento... Ter algumas. Em horas, de treinamento, de aprendizado, de refazer, como você falou, recomeçar, errar, então vamos refazer. É isso aí mesmo. E de que o empresário ainda tem a responsabilidade daquelas famílias que estão sobre aquele guarda-chuva. Isso é uma grande responsabilidade. Então, se eu erro aqui, quem que eu estou levando junto comigo? Quantas pessoas são influenciadas pelo meu erro? Isso é um dos maiores pesos que a gente carrega aqui. E na pandemia, o quanto de empresa que não deu conta de se manter? Sim. Aí daí o número de desempregos maior também, né? Tem um meme que coloca assim, ah, eu deixei de ser funcionário para abrir meu próprio negócio porque eu estava cansada de trabalhar demais. Aí depois mostra a pessoa chorando. É, trabalhar demais, é você empreender. Aliás, ser empreendedor no Brasil é uma coisa, assim, insana, porque são tantas as frentes que a gente enfrenta diariamente de burocracia. Nossa, a nossa carga tributária, complexidade. Assim, sem empreendedor no Brasil tem que ser muito corajoso. Tem. E a sensação que a gente tem que parece que tudo em volta é para você não continuar. Não crescer, não evoluir. É isso mesmo. A gente tem, parece que a gente está sempre nadando contra a maré, né? Por isso que é tão importante a sociedade civil, o empresariado e os órgãos governamentais trabalharem juntos para a gente tentar fazer uma mudança. Esperamos que venham leis melhores, mais inteligentes, mais saudáveis para que a economia destrave. Porque um dos problemas maiores que a gente tem no Brasil é a economia travada por causa de excesso de burocracia. É. Muita burocracia. E o que você acha, assim, internacionalmente falando, enxergando outros países que conseguiram dar esse... O que falta aqui no Brasil? Eu acho que no Brasil hoje falta vontade política. Porque o brasileiro é empreendedor por natureza. Eu estava vendo uns números da quantidade de empresas abertas, pequenas empresas, empresas que a gente chama de pequeno porte ou microempresas, a quantidade de empresas que foram abertas nos últimos três anos bateu todos os recordes. Então, assim, o brasileiro, ele é empreendedor, ele tem vontade, ele quer ter o negócio dele, mas, assim, falta do lado do Estado ajudar este pequeno empreendedor a poder viabilizar o seu negócio e crescer. Porque também a mortalidade de empresas é muito grande no Brasil. Do mesmo jeito que abre... fecha o mundo. Isso é uma coisa, assim, que é uma pena, porque o brasileiro, ele tem essa vontade. Agora, a gente precisa flexibilizar a parte de leis. Existem muito... Assim, o Brasil é o maior gerador de leis. Tem umas coisas absurdas e uma lei contradiz a outra. Então, você fica no meio ali, você não sabe... Tem escritórios que te apoiam de advocacia, de contabilidade, mas é uma bagunça fiscal. E, às vezes, você acha que está fazendo certo quando você vê ali e alguém vem dizer não, mas aqui é assim. Ou mudou. Ou mudou e você nem ficou sabendo, porque são tantas leis aprovadas. Você fala, nossa, eu estou tentando acertar, mas parece que... E é aí que o Brasil precisa achar esse caminho para não perder essa janela de oportunidades, que tanto se fala hoje mundialmente. Isso tem a ver com demografia. Estamos com uma população... Isso é muito importante, porque países que estão envelhecendo muito rápido, tipo países europeus, eles já deram salto, já viraram países desenvolvidos, mas eles também já estão envelhecendo. E o Brasil, com essa grande quantidade de população jovem, ela não pode perder essa janela de oportunidade. E cabe aí o Estado entender isso e agir, agir em sintonia. Porque não adianta aquilo. Você vai dizer, vou fazer um curso... Você estava falando de curso de soldador. Fundamental, claro. Mas, assim, existem hoje demandas no mercado que precisam de determinadas especializações. Então, se o Estado às vezes está oferecendo um produto ou um treinamento que já está obsoleto. Então, o setor privado pode vir trazendo informações e parcerias para formar as pessoas naquelas profissões que serão as profissões do futuro. E outra coisa também. Às vezes, a pessoa que chega no nível de qualificação acima da média, faz mestrado, faz doutorado, sai do país. Não consegue reter. Então, as instituições federais que fazem, investem em pesquisa mesmo, aí, isso vai. Entrar num consenso ou vai fazer o mestrado linkado a alguma instituição privada que consiga reter esse talento e tudo mais. Porque a gente fala, falta qualificação de alto nível. Aí, quando consegue qualificar, que é um funil, vai embora. A gente está perdendo talentos e faz falta. Esses talentos fazem muita falta aqui. E, justamente, se a gente conseguisse trazer esses talentos de volta, oferecendo, tem toda uma complexidade da sociedade, questão de violência. São vários fatores que impactam a decisão de uma pessoa de ir embora. Mas, se a gente conseguisse reter esses talentos, esses talentos estivessem, por exemplo, entrando também no setor público, que é fundamental, porque a gente teria pessoas trazendo ideias e éticas e comportamentos e formação que agregaria a gente a trabalhar juntos para um país melhor, para um crescimento do país. Fundamental. E você falou de leis. Eu vejo que tem leis que abrangem o empresário como um todo. Mas o pequeno empresário, gente, ele é quase um CLT. Não é? Então, assim, do incentivo a esse pequeno empresário, porque o objetivo de qualquer pessoa que abra o negócio é crescer. Eu sou micro, micro do micro. Então, para esse micro do micro seja diferenciado, seja de uma forma que incentive. Quando esse micro passar a ser médio, seja diferente quanto do médio passar a ser grande. Mas tem determinados tipos de impostos que é igual para todo mundo. Existem alguns que são diferenciados, mas tem alguns impostos que são iguais para todo mundo. A gente fala, nossa, você tira, 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 tira. O que o pequeno consegue de lucro é muito pouco. É muito pouco. Ele não consegue sobreviver. Eu tenho um dado que eu acho, assim, fundamental para a gente entender como as leis precisam ser revistas. Não sei se você sabe, mas 80% das carteiras assinadas no país, dos empregos com carteira assinada no país, são empresas de pequeno porte, micro ou pequeno porte. Então, assim, quem é o empregador no Brasil? São pequenas empresas. É a padaria da esquina, é o carrinho do cachorro quente, é o salão de beleza, é... Este é o grande empregador. Não é aquele empresário enorme, uma grande indústria, um grande varejo. Não, é o pequeno empreendedor. Esse pequeno empreendedor, ele trabalha muito justo no seu orçamento. Ele, por exemplo, não tem no corpo da empresa dele um advogado para questões trabalhistas, por exemplo. E aí você vê situações em que, por exemplo, vocês sabem, o Brasil é recorde em ações trabalhistas. Qualquer coisa vira uma ação trabalhista. Por quê? Porque os fóruns estão lotados, ninguém analisa aquilo com cuidado, tudo manda se fazer um... Tudo manda acordo. Não importa se o empresário pagou tudo, entrou com qualquer assento trabalhista, faz um acordo. Isso gera despesa para aquele pequeno empreendedor que ele não tem um advogado no seu corpo da empresa, ele precisa contratar, então ele vai pagar um advogado, ele vai acabar tendo uma despesa, taxas do fórum, vai pagar mais alguma indenização e aquilo começa a sangrar uma empresa muito pequena. Isso que eu ia falar, o pequeno empresário está sangrando. Está sangrando, e o que, por exemplo, a Justiça do Trabalho não entende é que aquele empresário não é o vilão, porque no Brasil tem essa, o empresário é um vilão, parece aquele monstro com os dentes para fora, cheio de sangue, judiando, devorando o pobrezinho do empreendedor. Não é isso, na verdade, são pequeníssimas empresas que trabalham quase que em parceria, aquele funcionário é um braço direito às vezes no dono que só tem um ou dois. É isso que nós precisamos entender, o empreendedor no Brasil ele é pequeno e a gente precisaria tratar este pequeno empreendedor com muito carinho para que ele sobreviva e gere mais emprego. E ele às vezes deixa de crescer, deixa de gerar mais emprego por causa do excesso de leis, da dificuldade e da falta de compreensão do trabalho que ele, e do papel que ele representa na sociedade. E a grande empresa às vezes para entrar em um determinado lugar porque ela oferece uma cartela de empregos e tudo, tem isenção disso, isenção daquilo, você falou, e o pequeno está ali sofrendo, a gente não está pedindo isenção, mas determinados ajustes dentro de cada escala, já que essa quantidade enorme é feito, como você disse, é feito de pequenos, mas que juntos são a maioria. Exatamente, 80% dos trabalhadores. Então vamos fazer ajustes para esses pequenos, porque às vezes a gente se sente desincentivado. Sim, existe a tua famosa dor do crescimento, então o pequeno às vezes para dar um salto e crescer, você tem uma carga tributária que aumenta absurdamente, muito rapidamente, por exemplo, você sai da classificação do simples nacional, são valores baixos que você poderia, se você tem 5, 10 empregados, você que vai sair do simples nacional e ir para uma tributação por exemplo, do lucro presumido ou do lucro real, você pula de carga tributária assim absurda, por exemplo, a folha de pagamento de uma empresa que não está no simples, eu acho que é 30 e tantos por cento, você vai pagar sobre a folha de pagamento, quer dizer, para que você vai gerar mais emprego? Para pagar muito mais tributo, então não, eu vou ficar do tamanho que estou, não gero mais emprego, então assim, isso é incentivar o não crescimento, isso é incentivar o estar onde estamos e não a evolução, então não tem cabimento, existe um momento em que a sociedade vai ter que sentar e vai ter que discutir, é isso que a gente espera das mulheres, esse papo está muito bom, eu fiquei feliz de você ter vindo, foi um prazer conhecê-la, só que o nosso tempo está se escapando, tem alguma coisa que você quer falar que eu não perguntei, alguma coisa que você quer deixar de recado para as pessoas? Ah, eu quero agradecer o convite de estar aqui, foi uma alegria, né, poder bater esse papo com você, muito bom, acho que contribui, porque é algo que, é uma dor que a gente sente, né, de todo mundo que empreende, também de quem está procurando emprego, e também de quem está sonhando em empreender ainda, é um funcionário de uma empresa, mas quer empreender, então, acho importante esse debate, trazer esse debate, e não ter medo de pôr, às vezes, o dedo numa ferida, de expor os problemas, porque só assim, só se a gente sair dessa zona de conforto que a gente está, deixa do jeito que está, não, vamos mexer, vamos mudar, porque é isso que vai trazer o crescimento, e elogiar também a cidade de Indaiatuba, que faz muito bem o seu papel, e dá muito orgulho de estar aqui. Então, muito obrigada, hoje ficamos aqui com a Kenia, foi um prazer conhecer, e muito obrigada pela sua audiência, até a próxima. Muito obrigada. E aí Legenda Adriana Zanotto